Mulher Maria, oh, pra quem não gosta de ti Eu gostaria da vida, misteriosa, oh, mulher da filha Pra quem não gosta de ti Eu gostaria da vida, eu gostaria da vida Eu gostaria da vida, eu gostaria da vida Eu gostaria da vida, eu gostaria da vida Eu gostaria da vida, eu gostaria da vida